Oi, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser um bolo arco-íris, tá? Bem fácil de fazer e fica uma delícia. Para quem tem criança, é um prato que vocês nem imaginam. Vamos lá? Ó, vamos começar. Três ovos. Quem não tiver batedeira, não precisa, pode bater na mão mesmo, que vai ficar igual. Duas xícaras de 200 ml de açúcar. Duas colheres de margarina ou manteiga bem cheia, tá? Agora, nós vamos bater esse creme até ficar um creme. Ó, ficou um creme, como vocês estão olhando ali, quer ver que lindo que fica? Aqui, gente, ó, ficou assim, né? Agora, a gente vai colocar duas xícaras de leite. Duas xícaras de 200 ml de leite. Ó, eu vou colocar duas xícaras de trigo, de farinha de trigo, para a gente ver se vai dar, tá? Mas eu vou bater as duas, depois eu vou colocar mais. Eu acho que vai precisar mais um pouquinho. Vamos bater. Ó, foi quatro xícaras bem cheia de trigo, tá? Uma colher bem cheia de fermento. Agora, a gente vai dar uma pequena batida. Agora, a gente vai para o nosso segundo passo. Ó, gente, ó, eu vou usar a melina verde, azul e rosa, tá? São, sabe que é comestível, né? Aí, vocês vão pegar, assim, ó, quatro vasilhas e vão colocar a massa assim, gente, ó. A gente vai procurar fazer essa massa o mesmo tanto, tá? Ó, assim, ó, o mesmo tanto da massa. Aqui. Aqui eu vou botar mais um pouquinho, que sobrou massa aqui. Esse aqui é menos. Ó, tá bom, vocês viram, né? Agora, a gente vai pegar... Eu gosto dessa melina de gotinha, tá? A gente vai colocar um pouquinho assim, ó. Gente, ó, eu já adiantei as cores aqui, ó, tá? Tá? Então, a minha forma é 15 por 15. A gente vai fazer assim, ó. Vou colocar... Qual é, Rafaela? Azul. Tá. Vamos colocar azul. Vocês olhem bem como é que é pra vocês acertar, tá? Gente, fica um bolo diferente. As crianças... Não tem aquelas crianças, assim, que não comem bolo? Esse aqui, meu Deus, a cor faz comer, tá? Ó, gente, ó. Vamos colocando o nosso bolo arco-íris. As crianças adoram esse tipo de bolo, tá? Aqui a verde. Eu tenho que comprar de mais cores que eu não tenho. A amarela fica muito linda, mas eu não tenho, tá? Por causa dessa doença que tá aí, esse vírus, eu não saio mais de casa. E a de cima, vocês vão colocar um pouquinho menos, tá? Um pouquinho menos, ó, que é a massa simples, tá? Aí vocês colocam um pouquinho menos. Ó. Gente, olha que lindo que já fica assim. Agora eu vou levar pra assar e depois eu mostro pra vocês. Olha, gente, estragar das câmeras. Olha o que a gente tem que fazer enquanto o bolo tá assando. É serviço! Eu e a minha netinha tamo aqui, ó. Pau e pau trabalhando, lavando as louças que a gente sujou, tudo, né? Gente, o bolo já assou. Agora nós vamos para a casa. Três colheres de açúcar. Três colheres de açúcar. Vamos colocar. Uma. Duas. Deu quatro, eu acho. De leite. Três de chocolate em pó. Vamos dar uma mexida. Ó, um assim de margarina. Uma bem cheia de margarina. Agora a gente vai mexer. Vai mexer até ele... Até soltar no fundo da panela, ó. Agora ele não tá, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Ó, gente. Nossa calda está pronta, ó. Vocês estão vendo, ó. Já não tá? Ela já se solta no fundo da panela, tá? Agora a gente vai desligar e vai colocar no bolo. Ó, meus amores. Bolo tá pronto. Calda pronta. Você olha bem. Um bolo arco-íris colorido. Ainda com uma cauda de chocolate por cima. Gente, é tudo de bom isso aqui. Vocês querem ver as crianças, tá? Ó, eu tenho amigas que dizem que o filho não come pão, não come bolo. Aí, enquanto ela vem aqui, ela encomenda esse bolo pra mim. Nossa. Ela diz que é. Come com tanta vontade que... Agora, eu vou colocar umas gotas de chocolate em cima pra ficar ainda mais bonito o nosso bolo, né? Vai ficar bem lindo, bem gostoso. Fazem, gente, que vocês não se arrependem. Vocês... Ó, principalmente quem tem criança que não come pão, que não gosta de comer pão, bolo. Isso aqui, eles vão comer. Eu tenho certeza que eles vão comer. Ó, gente, nosso bolo ficou pronto. O meu ficou 50 minutos no meu forno, tá? Então, a gente vai cortar agora pra vocês verem como é que ficou o nosso bolo arco-íris. Quem já gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal para que o canal cresça cada vez mais, tá? Olha aqui, meu amor, ó, como é que fica. Gente! Olha aqui, gente. Como é que fica o nosso bolo? Ah, Sil. Olha, qual é a criança que não vai comer esse bolo. Tá, e tem uma. É porque eu tô sem, tá? Por causa dessa doença que tá aí, essa pandemia, eu não saí mais. Mas vocês podem colocar amarelo, vermelho, fazer mais colorido ainda. Ele vai ficar mais lindo, tá? Essa foi mais uma receita que eu fiz, que está no canal. Espero que vocês gostem. Deixe o seu joinha. Quem não se inscreveu, que se inscreve pro meu canal, né? Até crescer, pra me postar mais receitinhas pra vocês. É tudo receita fácil e boa prática de fazer. Ficam todos com Deus e até a próxima.